E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa AK-47 Neon Rider. Pra participar do sorteio dessa AK, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta a hashtag AK e o seu trade link do lado. E de bônus teremos um segundo vencedor dessa 5-7 Multidão Enfurecida. Pra participar, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta a hashtag 5 e o seu trade link do lado. Então você tem aí dois comentários pra fazer, um da AK e um da 5-7. Boa sorte a todos. Quer comprar e vender skins com segurança, pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser, e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve! Salve, baseado, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos. Hoje estamos aqui novamente pra abrirmos muitas caixas e voltando a frequência de vídeo aqui no canal. Aqui no canal, nesse final de mês, vão ter 3 vídeos por dia. Então serão 3, 3, 3, pra totalizar 10 vídeos, porque eu não postei vídeo em alguns dias. Pra quem assiste constantemente o canal, tá ligado. Então pra recompensar vocês, eu vou postar 3 dias, 3 vídeos. Que daí vai dar 9, com mais de ontem, 10. Perfeitamente. Então se você é novo aqui no canal, não se esqueça, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Estamos aqui no CSGO.net com 700 dólares e 700 bonus points. E já vamos começar com... Ah, hoje não tem, hoje não tem miséria não. Pá, cê me deu pra mim, vai. Bora! Bora! Dali, Dali, estou em live, inclusive, twitch.tv barra sal. Se você não me segue, já segue. Vamos ver faca, não vê nada. Mas veio uma K de 150, uma OP de 50. É, ok, ok. Mais 3. Bora, 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 bora. 2P90. Tá, estamos com 700 dólares ainda. E se você quiser depositar aqui no CSGO.net, o link do site está na descrição. Você clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom promocional SALLO, S-A-U-L-L-O, pra ganhar 35% de bônus do seu depósito. Aí você clica em adicionar fundos à conta caso você queira depositar pro cartão de crédito ou Bitcoin. Caso você queira depositar com skins, você clica em com skins, utiliza o cupom SALLO e coloca aqui adicionar fundos à conta. Caso você queira depositar por boleto bancário ou transferência bancária, você clica em via de 2AP, seleciona o boleto ou método de depósito que você quiser, utiliza o cupom SALLO e coloca o valor que você quer depositar. Além disso, utilizando o cupom SALLO no CSGO.net, você ainda participa de sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de julho é de uma Talon Doppler, no valor de R$3.200, será sorteada no dia 1º de agosto. Então corre que ainda dá tempo de participar. E lembrando que o cupom SALLO é ilimitado o número de utilizações. Então quanto mais vezes você utilizar, maior a sua chance de ganhar. O link do formulário pra mandar à frente tá aí na descrição. Como que vão? $700 que a gente abre. Ó, tem as novas caixas, mano. Hum, vamos começar a venda do Liu Kang. Hum, R$0.70. Fazer o seguinte, se vier um skin vermelho, eu já sorteio pra vocês no vídeo. Se vier skin vermelho nessa caixa, eu já sorteio pra vocês no vídeo. Hum, veio! Veio a 5-7 Angry Moth, R$4. Tá, vou pegar pra sortear pra vocês. Obviamente, vou pegar mais skins também, além da 5-7. Que é uma 5-7 bem baratinha. Ah, eu tô aqui em live e eu propus pra galera aqui do chat que eu vou sortear uma pessoa hoje. Pra eu entrar na conta desta pessoa, no csgo.net, e depositar com o meu cartão de crédito, R$100 na conta dessa pessoa. E a gente vê o que a gente consegue profitar. Uhul! Tem a caixa Scorpion também, é R$1,79. Pode vir até faca, vamos lá. Mesma coisa, se vier skin vermelha, é do sorteio de vocês. Bora, 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 bora. Não veio nenhuma. Nenhuma, nenhuma. Não veio de tudo, R$25. Profitamos, pelo menos. Profitamos. Rodan. Não é Raiden que fala? Não é Raiden? Eu sempre falei o Raiden. Vamos lá, custa R$3 cada caixa, vamos abrir R$10 dela. Davi, obrigado pelo Subman, só não tá notificando agora no oito que eu tô gravando o vídeo, mas pá. Mesma coisa, se vier skin vermelha, é do sorteio pra... Faca! Ah, é alho, não veio. R$25, tivemos um prejuizinho na caixa do Raiden. Tá, agora, Shao Kahn. Shao Kahn. Tem aqui a Gucci Gama Doppler, tem Emerald Web. Hum, vai R$10. Passa R$6 cada caixa dessa. Hum, merda. Tá. Não veio... Ah, deu Profit. Deu Profit, mano. Nem ferrando. R$66 deu Profit, vou abrir mais R$10. No... No? Vem uma Decimeter de R$41. Nem ferrando. Mais R$10. Não tem nada. Uh! Vou pegar essa caixa Neon Rider pra sortear pra vocês, porque eu gosto muito dela. A Neon Rider é uma das caixas que eu mais curto no jogo. Deixa aí nos comentários o que vocês acham dela. Tá, ainda temos... Tamo Profitando, mano. A gente já pegou uma caixa, pegamos um monte de coisa e ainda tamo Profitando. Vamos abrir agora a do Sub-Zero, mano, que tem, ó, duas... Nossa, a do Sub-Zero tem muita coisa boa. Vamos 10 vezes. Cada caixa do Sub-Zero custa R$10. Então, vamos que vamos. Sub-Zero, pelo amor de Deus, não vai me decepcionar. Passa. Ai! Quase que veio a Farid Serpent. R$50. Profit, papito, profite. Mais 10. Dale, 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 dale. Faca, 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 faca. Ih, agora eu rodei, hein? Agora eu fui de base. Profit de novo. Nossa, essa blueprint vale 20, 18, 32, safe. Mais 10. Mais 10. Vulcan. A Vulcan é boa. A Vulcan é boa. 43. Tamo Profitando horrores, mano. Tamo Profitando horrores. Para na luva. Para na Fire Serpent. Ah, mano. Nossa, agora deu ruim. Vou abrir na Idade de modo rápido. Deu bom. Que deu tão bom assim? Ah, o USP veio o cara, mas é... Hum, tá. 787. Agora vamos para o que interessa mesmo. A gente estava brincando ali nas caixas novas, pá. Mas agora, ó. Tem. Meti o louco, porque o bagulho é louco. Processo excelente. Não quero nem ver, mano. Eu não vou ver. Eu não vou ver. Eu tenho certeza que tem uma Carambit Doppler para mim, mano. Tem. Tá. Veio uma Carambit Case Hardware. Vou pegar essa Carambit Case Hardware. Vou pegar. Vou pegar Carambit Case Hardware. Vou abrir mais duas. Nossa, me ferrei. Vamos tentar fazer aprimoramento com essa... Eita. Ah, pê, olha que quantidade de skin que é essa no inventário. Ah, as skins do Fallen, mano. Pera aí. Eu vou pegar a 5-7 do sorteio de vocês. A Neon Rider do sorteio de vocês também. São as minhas duas skins que eu vou sortear no vídeo de hoje. Vou pegar também a Carambit Case Hardware. Vai que ela vem Blue Gem, né? E vou vender tudo. Vai dar 500 dólares. O que eu vou fazer com 500 dólares? Ah, esquece. Estourado. Vou abrir como. Quatro... Três caixas de faca. M9 Lore e Carambit Autotronica. Caralho! É isso, mano! É isso, é isso que eu tô falando. É isso, é isso. Vou como? Pegar. Cê é louco? Peguei, peguei. Ah, esquece! Vamos lá, aprimoramento. Mano, eu vou tentar upar essa M9 Safari Mesh pra uma Pandora. Eu vou. Eu vou. Fui. Ai, perdi. Tá bom, tá bom, tá bom. Vou reclamar. Não vou reclamar, né, mano? A gente saiu no Profit, mano. A gente saiu no Profit, mano. Vamos esperar chegar as coisinhas aqui. Ai, meu Deus do céu. Papi de Estourado, esquece. Uh, veio bem desgastada, mas parece que tá linda. Parece que tá linda. Vale quanto? Ó, can't get price. Nem tem pra vender. Nem tem. Bonita. Tá bonita. A Karambit veio bem desgastada também. 0,38. Float bom. Float muito bom. E veio também, ó, as skins do sorteio de vocês. A 5,7. A Karambit veio bem desgastada. StatTec. E agora é a hora da verdade. Se ela vai vir em Blue Jam ou não. Não veio. Infelizmente não veio. E não vale a pena eu aceitar essa faca, porque depois pra vender essa desgraça vai ser rajada. Então eu vou aceitar essa M9 e a Karambit. Ó, então chegou a faquinha. Deixa eu tirar essa name tag horrível dela, mano. Pronto. Chegou a Karambit. Chegou a 5,7 de vocês. E agora só tá faltando a AK de vocês, mano. Ó, voltou pro site a Karambit. Há muita gente vai falar. Pô, o Salonso tá meio desanimado no vídeo. O que aconteceu? Não, mano. É que eu, basicamente, eu fui pro sul. Basicamente, semana passada inteira eu tava na Trivela House. Vocês podem ter visto aí. É, eu fui segunda pra Trivela House. Da Trivela House, sexta-feira eu fui pra Porto Alegre. Sexta-feira é sábado de madrugada, na verdade. Tatuei sábado. Domingo eu descansei em Porto Alegre. Segunda hoje, no caso que eu tô gravando esse vídeo, vim direto de Porto Alegre pra cruzinha. Então, tipo, eu tô moído. Tô arredentado. Por isso que eu tô meio desanimado. Mas os próximos vídeos eu vou tá mais animado. Mentira, que hoje eu vou gravar mais dois vídeos além desse. Então os próximos dois vídeos eu ainda vou tá meio... Mas aí os outros, mais pra frente, eu tô bem animado. Pode ficar tranquilo. Dá like! Então vamos que vamos, mano. Eu vou tentar pegar essa Neon Rider de novo. E vamos tentar fazer o aprimoramento dessa faca, mano. Pra alguma faca mais da hora. M9 fade, eu quero, hein. É, quem não arrisca, não petisca. Para, 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 para! Por mim, 10 belíssimos. Vem lá, faca! God, mano! Vou pegar essa faca, foda-se. Melhor do que nada. Três novas notificações de troca. Chegou a AK de vocês. Ela vale 36 dólares. Eu ia testar em campo. Muito linda essa casinha. Para você participar do sorteio dessa AK, deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações, comenta a hashtag AK e o seu trade link do lado. É, o float dela tá bom, pelo menos. Tá bonito, tá ok. Então, uma faquinha legal. Uma faquinha bem legal. Então, no vídeo de hoje, conseguimos uma Carambit Autotrônica, uma M9 Lory e uma Adagas Sombrias 15 Hard. Além dessas três facas, conseguimos também uma 5-7 para sortear para vocês e uma AK. Cadê AK? AK. Aqui, ó. Essa AK para sortear para vocês também. Ó, vamos somar aqui, então, o valor das skins que a gente conseguiu pegar hoje. A faca, a Carambit, vale... Ó, não tem essa Carambit à venda no momento, pelo visto. Não tem. E a última vendida foi por R$2,599. Então, vamos colocar aqui 2. Então, tá. Vamos colocar R$2,599. R$2,599, mas a M9 também não tem nenhuma venda. Cara, eu peguei duas skins que não tem a venda no mercado da Steam. E a última vendida foi por R$2,728. Então, R$2,728. Mais a AK de vocês, R$191. Mais a 5-7 de vocês, de R$23. Mais a faquinha, a Shadow, de R$659. Totalizando R$6.200 retirados no vídeo de hoje. Três facas tops e duas skins para sortear para vocês. Então, rapaziada, se você gostou desse vídeo, já deixa aquele like, se inscreve aí no canal. Eu venho nessa. Um beijão do saldo para todos vocês e fui. Tamo junto, mens. Tchau, tchau, tchau.